Pode adorar, me entreguei o que eu sou do rei E não vou parar de adorar Cantei a noite, foi depois do futebol, confesso Eu adorei, senti com que o meu corpo flutuava Eu adorei, jovem jogando as mãos, cantando uma canção Numa festa que era para Deus Se você quer saber, todos somos irmãos E aquele som gostoso me envolveu Eu adorei, eu adorei E você também pode adorar Me entreguei o que eu sou do rei E não vou parar de adorar Eu adorei, eu adorei E você também pode adorar Me entreguei o que eu sou do rei E não vou parar de adorar